Com a intenção de pressionar o governo federal a retomar as negociações, professores em greve ocuparam nesta quarta-feira o prédio da reitoria da Universidade Federal do Pará. Uma corrente e um cadeado foram usados para trancar as portas da instituição. Infelizmente nós tivemos que tomar essa atitude para mostrar para o Brasil inteiro que a categoria docente está extremamente desrespeitada, incomodada, preocupada com a forma pela qual esse acordo foi assinado na semana passada, no dia 1º de agosto. A paralisação dos professores é nacional e já dura há mais de 80 dias. Pelo menos 40 mil estudantes estão prejudicados. Esta já é a sétima vez que a classe tenta negociar com o governo federal, mas não há acordo. Nós chegamos ao nosso limite. Hoje o nosso salário é o pior salário do funcionário público federal. E como nós não fizemos greve, as outras categorias fizeram greve, nós acabamos ficando atrás. E a proposta que o governo apresentou para nós mantém a mesma lógica que nós vemos rejeitando, que é a desestruturação da nossa carreira. O dia também foi marcado pela realização da Assembleia dos Técnicos Administrativos da UFPA. Hoje nós estamos fazendo uma rodada de assembleias para avaliar a proposta. O sentimento da categoria é um sentimento de que essa proposta realmente não atende a necessidade dos técnicos administrativos. Provavelmente nós vamos rejeitar a proposta de 15% diluídos em três anos, que não repõe as nossas perdas salariais. Estudantes em greve desde o dia 4 de junho também estiveram no prédio com o objetivo de participar de uma audiência pública com o reitor Carlos Maneschi. A nossa principal pauta de reivindicação é por mais investimento na assistência estudantil, pois no regimento da universidade diz que a universidade já deve investir no mínimo 12% do seu orçamento para assistência estudantil. Por causa da ocupação da reitoria, a audiência acabou sendo cancelada. A boa parte das reivindicações que eles falam já foram atendidas. Na verdade é pauta vencida, uma boa parte dos itens que estão colocados naquela pauta de reivindicações. Há algumas que nós estamos encaminhando e há outras, por exemplo, que fogem o controle, a governabilidade da reitoria decidir. Há situações de orçamento que não está na alçada da reitoria estabelecer recursos para isso.